Ano passado eu fui no Mundial, participei da maior seleção brasileira da história dos mundiais de kickboxing Nós estávamos em 35 atletas lá em Portugal Um campeonato com uma duração de 10 dias, começou no dia 17 de novembro, foi até o dia 26 Foi um evento com 83 países participando Então foi uma edição histórica, número de países, número de atletas, foi um evento enorme né cara Então foi uma oportunidade ímpar Dentre esses 83 países eu fiquei em 11º colocado Uma excelente colocação Com certeza, foi na expectativa, sendo bem sincero, de acordo com o treino Foi um campeonato duro de ir, que eu tive uma lesão no joelho antes de ir Então eu passei por um período de 30 dias de cama Para recuperar dessa luxação eu não podia tomar remédios Porque como atleta da seleção brasileira nós temos de fazer exame de antidoping E o antidoping e uma de pirona que tu tomou 3 meses atrás já tem reprova Então foi uma recuperação sem nenhum remédio Absolutamente nada Absolutamente nada Porque o antidoping é uma coisa muito séria Se tu cair no antidoping são 4 anos de suspensão do esporte E qualquer coisinha tu te tira Porque tu vai ter que fazer exame de um fio de cabelo Exame de urina e de sangue Os três juntos, então não tem como não acusar Cada país poderia mandar um atleta por modalidade ou no máximo duas Que nem os Estados Unidos Mas a maioria dos países mandou uma Mandou um atleta até por causa do alto custo que é chegar até lá E eu não conseguiria ter ido até lá sem o apoio da nossa prefeitura A prefeitura patrocinou esse evento Sem eles não teria como eu ter chegado até lá Esse ano eu tenho dois eventos internacionais para participar No próximo mês vai ser o campeonato brasileiro junto à Pan American Cup E vai ser lá em Vila Velha no Espírito Santo No Espírito Santo É quando mesmo? Vai ser do dia 30 de maio até o dia 3 de junho E vou um total de 7 categorias Então vamos buscar o máximo de medalhas possível Buscar o máximo de desempenho Porque na verdade eu estou considerando esses campeonatos de agora um treino Para o final do ano No final do ano vai ter o campeonato Pan Americano lá em Santiago no Chile E eu já estou convocado para ir representar na minha modalidade Como na edição anterior do Pan Americano que foi em 2022 Pois é um evento que acontece ano sim ano não Eu fui campeão Eu quero buscar agora nessa edição Manter o meu título e me tornar bicampeão Pan Americano